Tudo bem meus amigos, meus irmãos, é o canal Batu Zelote, estamos nesse sábado aqui na feira de afogado Mais uma vez mostrando a cultura popular, nós estamos vendo aí os cantadores E lá atrás o pessoal aí com a banda de pífano, mas vamos começar por aqui, daqui a pouco a gente mostra o outro lado É o canal Matu Zelote apresentando a cultura aqui do povo de afogado da Engazeira Você está chegando agora, se inscreva no canal, dê seu joinha, muita cultura, vamos ver os poetas É vivendo Nogueira, esse projeto A Cultura na Praça, que a Secretaria de Cultura e Esportes abraçou Que começou a apoiar e já está com um ano, todo último sábado do mês, estamos por aqui com esse projeto Que a Secretaria acha importante, porque a própria feira já é cultura E a cultura da feira se encontra com a cultura dos artistas na praça, né? É o sonfoneiro, é o repetista, é o violeiro, é o dançador de coca, é o embolador, é o pifeiro São essas tradições nordestinas que a gente tem que valorizar, apoiar, porque faz parte de nossa identidade A identidade que está presente em nossa alma, em nosso espírito O Nordeste é tão rico de cultura, o Nordeste é um país dentro do Brasil E o Nordeste é uma força de talentos, quantos artistas nós temos no Nordeste Então a gente não pode esquecer isso e tem que começar com as crianças, né? Com os jovens, até chegar nos idosos, que expressam também a sua forma de vivenciar cada momento desse Então a gente agradece ao amigo Edivando Estamos com Zé Moreno, Luciano e Janaílson A gente sai do lado da Mano Bova, próximo ali ao Bradesco Veio dentro da feira, continuamos aqui na feira Ao lado do mercado público, no centro de artesanato E daqui a gente segue ainda por dentro da feira Até chegar lá no local dos Orgânicos, com a música em movimento O forró é a ver, o São João, que Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga propagou para o mundo todo, né? E Luiz Gonzaga, não só as músicas dele, mas de Zé Bantas, de Humberto Teixeira De tantos composidos, fazer adivinhar a conversa dos compadres Isso é cultura, isso é tradição É tão bonito que a gente pode manter isso E o poder público tem a obrigação E eu quero abraçar Luciano Pires, Daíba Levinho, Matheus Abel, Henrique, Aline, Fernanda, Gilmar, Milena Parte de nossa equipe que está aqui na Rua Apoio, tá gente que tá bom, tá gente que tá bom E eu quero abraçar Luciano Pires, Daíba Levinho, Matheus Abel, Matheus Abel, Matheus Abel, Matheus Abel Apoio, tá gente que tá bom, tá gente que tá bom E aí 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 E aí